Boa noite, hoje vou-vos mostrar uma dica que serve para recortar parte do ecrã, apenas parte, também podem selecionar tudo, para inserir esse destaque num documento Word, num PowerPoint, no Excel, ou até mesmo numa imagem, que eles vão criar. Isto é muito simples, basta fazer janela Shift S, o ecrã escurece, e dá-nos aqui uma mira em que podemos selecionar, podemos copiar. Depois é só fazer um novo documento. E CTRL V, pronto, temos apenas a parte selecionada no documento, sem grandes problemas, é muito simples. Muito bem, até à próxima, e não se esqueçam de me dar um like e ativar o sininho. Muito obrigado.